A Realme é uma marca de smartphones que está trazendo aparelhos com custo-benefício até parecido com os dispositivos da Xiaomi. Para quem não sabe, a Realme é uma divisão da grandiosa OPPO, que também é dona da ONU+. E para entrar nesse mundo de smartphones da Realme, eu resolvi trazer para vocês no vídeo de hoje o unboxing e primeiras impressões do Realme X2. Então fique ligado nesse vídeo aqui. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe e hoje eu vou trazer para vocês aqui unboxing e primeiras impressões do Realme X2, smartphone aqui dessa empresa que, como eu falei para vocês, é uma empresa, uma divisão aí do grupo OPPO, que é dona do OPPO Reno e também é dona da ONU+. Realmente é uma empresa muito grande aí do ramo de smartphones. Ela está batendo aí lado a lado com a Huawei e com a Xiaomi, por exemplo. E hoje esses aparelhos da Realme estão levantando aí vários comentários, tanto na crítica quanto também dos consumidores, por serem aparelhos que trazem configurações interessantes por preços aí bem em conta. Lembrando que se é a primeira vez que você está chegando aqui em um vídeo meu, já desce aqui embaixo e se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. E lembrando que quem me cedeu esse Realme X2 aqui para testes foi a JTG Electronics, que é uma agenda nacional super parceira do meu canal. Então se você tiver interesse em adquirir um smartphone da Realme, Xiaomi ou outros aparelhos importados, os contatos vão estar aqui na descrição. Eu vou tirar aqui o plastiquinho do smartphone para a gente poder ver o que está escrito na caixa para não ficar com tanto brilho, né? Que o brilho às vezes atrapalha um pouco da gente ver o que vem na caixa, beleza? Então vamos tirar aqui o plastiquinho. Então esse aqui realmente é um unboxing raiz mesmo. Faz tempo que eu não faço esse tipo de unboxing aqui no meu canal. E aaaah, tirar o plasticão. E aaaah, moleque! É uma caixa aqui bem clean, né? Tem um aparelho aqui na frente. Tem escrito aqui, ó, Degitolip, que eu sinceramente não sei o que é. Quem sabe em inglês deixe aqui nos comentários fazendo favor. Realme X2, aqui tem a ressaltando a marca Realme. 64 megapixels a quad câmera. E tem o Snapdragon 730G, que é um processador intermediário, porém voltado para jogos. Então é um processador bem interessante, pessoal. Aqui na parte superior nós temos aqui o R do Realme, possivelmente, né? Na lateral nós temos Realme X2, embaixo QR Code e Realme X2. Aqui na parte traseira do aparelho, pessoal, nós temos aqui a Realme X... Blá, 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 1993, acho que foi quando começou a empresa. E esse é um aparelho, pessoal, que além de ter o Snapdragon 730G, ele possui 8 GB de memória RAM. São 8 GB de memória RAM, mais 128 GB de armazenamento. Então ele tem um hardware bem interessante. E além disso, ele traz aqui a banda B28, que é uma banda de 4G, que é a mais comum aqui no Brasil. Então ele tem essa banda 4G aí, para você que sempre pergunta se o smartphone X ou Y tem essa banda, beleza? Então vamos aqui já tirar ele da caixa, certo? Para a gente ver logo o meninão de cara aqui. Vai, meu filho. Ah, moleque! Hey, welcome to Realme Family. Ou seja bem-vindo à família Realme. E o bichão já está aqui, galera, com o plasticão. Não sai. Não, não sai. Então vamos bolar ele. Tirar o plastiquinho. Tirar esse adesivo. Vou colocar aqui. Galera, o bicho é bonito demais, pessoal. Deixa eu ver se a minha querida câmera foca aqui para vocês. Olha a beleza do smartphone, galera. Nossa Senhora! E está focando direitinho para vocês verem aí a beleza que é esse bichinho, pessoal. É um azul realmente muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Vou colocar aqui isso aqui um pouquinho de lado. Essa caixinha aqui também já não interessa mais para a gente. Vou deixar ele ligando aqui e vamos ver o que mais que vem dentro da caixa para a gente terminar de falar do aparelho, certo? Já está iniciando ali. Realme Power by Android. Vamos ver o que tem aqui dentro. Capinha de silicone. Mais manuais, certo? Nós temos aqui os manuais mais uma capinha de silicone flexível. Capinhazinha flexível de silicone aqui para vocês verem. Foca aí. Capinha de silicone flexível, beleza? Deixa ela aqui. Temos aqui um papelzinho e... Meu Deus! Olha esse carregador, gente! Nossa Senhora! É um carregador... É... Blá, 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 blá... 50 Hz, 1.2 amperes, 5 volts, 6 amperes. O monstro que é esse carregador, pessoal. Olha o tamanho dessa... Dessa jamanta de carregador. Olha o tamanho. Enorme. Então, esse aqui deve ter uma carga realmente muito rápida. Nós temos aqui também o seu cabinho, né? Cabozinho, ó. Seu cabinho, que é um cabo USB do tipo C. E aqui embaixo, o extrator do chip. Eu já vou tirar o chip aqui. Bom, chip bem completinho. Ele tem aqui, ó. Uma gaveta dupla de chips mais cartão de memória. Então, é bem completo, pessoal. Você pode utilizar seus dois chips mais o cartão de memória tranquilamente, beleza? Essa é a ColorOS. Pra quem queria saber qual que é o sistema operacional. ColorOS 6. Eu particularmente não conheço. Nunca testei essa interface. Vou até aumentar um pouquinho o brilho aqui. que tá com o brilho um pouquinho baixo. Como é que vê? Como é que vê? Aqui. Vou aumentar o brilho aqui um pouquinho. Ele tem uma gaveta de aplicativos parecida até mesmo com a MIUI da Xiaomi, né? Bem interessante. Depois eu vou tentar colocar gestos nele. Ou alguma coisa aí nesse estilo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre o Realme X2 ou outras dúvidas sobre tecnologia é só você mandar lá no direct do meu Instagram que eu respondo pra vocês rapidinho. Então, eu vou começar a falar aqui primeiramente sobre o design desse smartphone, pessoal. Esse é um smartphone que, como eu falei pra vocês, é bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. Ele parece, na minha opinião, o Mi A3 ou melhor, o o P30 Lite da Huawei, né? E também parece um pouco o Mi A3 e o Mi 9 o Mi 9 Lite da Huawei. Até mesmo com a escrita aqui embaixo, né? Ele tem escrito aqui embaixo Realme ali do outro lado, né? Aqui desse lado de cá. Realme, assim como tem escrito Xiaomi no Mi 9 Lite e outros smartphones da marca Xiaomi nós temos aqui na parte superior apenas um microfone lateral esquerda o botão Power On Off certo? Lateral direita, na verdade. Lateral esquerda nós temos aqui a entradinha pra chip botão Mais e Menos aqui na parte de baixo nós temos um alto-falante, certo? Entrando USB do tipo C e ainda temos aqui a entradinha pra fone de ouvido então esse é um smartphone que conta com a entradinha pra fone de ouvido não tiraram ou melhor, colocaram nele porque era um smartphone novo então realmente bem bacana aí a empresa ter mantido essa característica. Na parte traseira nós temos aqui uma cor que é uma cor bem diferenciada um azul meio arrocheado um negócio bem diferente deixa a minha câmera resolver focar com a cor pra vocês verem é tipo um não é um degradê sabe? é uma cor parece que de um lado é mais claro e do outro é mais escuro acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando e aqui na parte de trás nós temos aqui as suas câmeras que é uma câmera de 48 megapixels uma outra de 8 megapixels 2 e 2 megapixels isso aí também eu vou testar mais pra frente aqui nós temos o seu flash de LED do altone, certo? quando nós vamos aqui pra frente do smartphone nós temos aqui um display bem bacana de 6.4 polegadas é um display super AMOLED pessoal na resolução Full HD tem Gorilla Glass 5 e já vem aqui com uma película aplicada eu não sei se vocês vão conseguir ver mas ele já vem de fábrica com uma peliculazinha aplicada sobre o display é um display com notch realmente aqui aparenta ser um display bem bonito deixa eu pegar aqui uma fotinha que eu acabei de tirar pra gente dar uma olhadinha aqui é mais ou menos a coloração do display é um display que é bem bacana é o AMOLED né pessoal super AMOLED a gente sabe que é um display de muita qualidade obviamente eu vou ter que fazer mais testes mais pra frente mas a gente que já conhece a tecnologia só de olhar aqui a gente já sabe que é sim um display bem bacana pessoal e como eu falei pra vocês ele é um smartphone que possui aqui o leitor de impressão digitais diretamente na tela e é um leitor de impressão digitais bem rápido aqui na minha opinião deixa eu fazer um teste aqui pra vocês bora lá bora lá tela desligada agora mais uma vez ó falhou aquela vez vamos de novo bem rápido tem um leitor de impressão digitais bem rápido o que é uma questão é que essas telas aqui normalmente elas são um pouco mais caras essas telas AMOLED que tem leitor de impressão digitais diretamente na tela mas realmente é uma função bem interessante então aqui olhando pra ele aqui de cara eu diria que ele parece um pouco com o Xiaomi Mi 9 Lite porém com o Snapdragon 730G que é um processador mais parrudo digamos assim e falando justamente disso em termos de processamento nós temos aqui pra ele como eu falei pra vocês o Snapdragon 730G que é um processador voltado pra games eu vou baixar alguns jogos aqui nesse smartphone pra gente ter uma noção de como que ele vai se sair rodando jogos mais pesados 7 Passport 9 um PUBG alguma coisa nesse estilo pra gente ver como que ele vai se sair juntamente aqui com os seus 8 GB de memória RAM então são Snapdragon 730G 8 GB de memória RAM mais 128 GB de armazenamento então realmente ele tem um hardware bem interessante aí falando aqui agora em termos de câmeras pessoal nós temos aqui pra esse smartphone na parte traseira um conjunto triplo de câmeras ou melhor um conjunto quadruplo de câmeras né que é a câmera de 64 MP eu vou deixar as fotos passando aqui pra vocês verem eu já saí aqui fora e tirei algumas fotos pra vocês uma câmera de 8 MP e duas de 2 que é mais pra efeito de desfoque aqui na câmera frontal nós temos uma câmera aí de 32 MP deixa eu fazer uma fotinha aqui pra gente ver outra fotinha pra gente ver e aí vocês estão vendo aí alguns resultados passando aí na tela que foram os resultados que eu obtive ali mesmo ali fora saí e tirei umas fotinhas das flores e tudo mais pra vocês já irem tendo aí mais ou menos uma noção da câmera do smartphone na minha opinião aqui é uma câmera que está saindo muito bem ela tem uma coloração bacana não parece que estoura muito aqui as altas luzes né pelo menos essas primeiras fotos que eu tirei aqui não aparentam estourar nas altas luzes e aqui a câmera frontal a câmera traseira no caso essas montes de câmera aí são câmeras aí de uma vez de zoom duas vezes de zoom cinco vezes de zoom eu preferia que ao invés de ter cinco vezes de zoom fosse uma câmera wide porém foi a forma que a marca resolveu trabalhar eu prefiro câmera wide do que câmera zoom só se for um zoom bem bacana mas aqui nós temos câmeras que aparentam sim ser interessantes sobre a bateria desse smartphone pessoal nós temos aqui pra ele uma bateria de quatro mil miliamperes hora que atualmente está se tornando meio que um padrão um padrão as marcas utilizarem os quatro mil miliamperes de bateria e isso aqui eu vou ter que testar mais pra frente pra gente dar aqui uma opinião mais profunda a respeito desse quesito porém o processador que é o Snapdragon 730G não é o processador top de linha da linha 800 que gasta muita bateria eu diria que é um dispositivo que vai conseguir chegar no final do dia tranquilamente com seus quatro mil miliamperes de bateria se você tiver interesse em comprar aqui um realme x2 outros dispositivos importados você pode entrar em contato com a JTG eletronix que é a loja nacional super parceira do meu canal os contatos estão na descrição então pessoal o vídeo de hoje basicamente foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou já sabe deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no meu canal pra não perder os próximos vídeos é isso aí muito obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.